de uma polêmica envolvendo a cidade de Caldas Novas. É que o município mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei estabelecendo cobrança de taxas para entrar na cidade. Os vereadores aprovaram esse projeto, que aguarda agora a sanção do prefeito para entrar em vigor. Só que antes mesmo do prefeito sancionar esse projeto de lei, já está causando polêmica. Pelo que foi aprovado, como é que vai funcionar para a gente passear em Caldas Novas? Lucas Almeida, boa tarde. Ótima tarde para você, Oloares. Ótima tarde para quem nos acompanha. Pois é, Oloares, como você falou, esse caso está gerando muita repercussão, muita polêmica, principalmente por não saber de que forma esse valor será cobrado. A gente está aqui, inclusive, em frente à Câmara Municipal, onde esse projeto foi aprovado ontem. E desde que foi aprovado, ele gera muitas especulações, muitas dúvidas, como que vai funcionar. E, Oloares, a ideia da prefeitura é cobrar o valor de R$ 5,00 para motocicletas, veículos de pequeno porte R$ 36,50, para caminhonetes R$ 54,50, veículos de excursão, micro-ônibus, motorhome, R$ 73,00, caminhões R$ 109,50 e ônibus R$ 183,00. Hoje, a gente passou a manhã aqui tentando ouvir a opinião das pessoas, saber delas o que elas acham sobre esse projeto. E o medo aqui é um só, Oloares, o medo é afastar o turista da cidade. Mas a gente acabou falando também com o diretor da Procuradoria do município, que nos informou que não é um projeto para assustar a população, até porque, segundo ele, foi conversado muito com os empresários daqui da região, e pediu calma para os turistas, porque diz que é algo assim, um valor simbólico, segundo a prefeitura, de R$ 36,50, para que você, por exemplo, venha com a sua família num carro de cinco pessoas, esse valor acaba sendo R$ 1,00 por pessoa, segundo a quantidade de dias que você vai ficar aqui. Então, a Procuradoria acredita que é um valor que vai ajudar aqui no município nessa questão de infraestrutura, porque Caldas Novas recebe um número alto de pessoas aqui durante, principalmente, essa alta temporada. São esperadas mais de 3 milhões de pessoas, mas a população está com medo. E, de acordo com a prefeitura, não é algo para se ficar com medo, porque não vai ser uma taxa absurda, é uma taxa que, segundo eles, é algo que vai ser cobrado e que as pessoas vão pagar. Ainda não se sabe como, Oloares, vai ser paga isso, se vai ser por meio de câmeras. Mas a ideia da prefeitura também é instalar aquelas praças, como se fosse de pedágio, nas duas entradas, uma de Uberlândia e uma que vem de Goiânia pra cá, mas que também não vai cobrar do turista que hospedar legalmente, né, através de nota fiscal. Aqui em Caldas tem aquele costume que é a hospedagem de forma irregular, né, que é o flat que você aluga de algum amigo ou por plataformas. E a ideia da prefeitura é também cobrar dessa população que, às vezes, acaba se hospedando aqui e não devolvendo nada de taxa pro município, segundo eles. Então, é também combater essa hospedagem irregular e fomentar ainda mais a hospedagem de forma correta. Até porque quem tiver a nota fiscal do hotel que for se hospedar, não vai pagar essa taxa também. Os moradores também das cidades vizinhas estavam muito preocupados, porque muitos vêm aqui na cidade pra fazer as compras, né, mas a taxa só vai ser cobrada a partir de 12 horas de permanência aqui. Então, tem tudo isso que ainda deve ser estudado, esse projeto foi aprovado, ainda falta sancionar. É algo assim, é uma cobrança que deve começar a acontecer, Olares, a partir do mês de agosto.